O que é a ciência? Como é que ela é produzida? Quem são as pessoas que produzem a ciência? E aí, então, eu preferi essa apresentação que vai ficar um pouco em partes, mas depois a gente organiza discutindo primeiro qual que é a ciência que a gente faz nessa perspectiva de natureza da ciência. Depois, como que é essa linguagem da ciência? Como é que a gente apresenta a ciência enquanto o texto? Para pensar, então, como é que o texto, ou em que medida que esse texto efetivamente reflete uma natureza mais próxima do que a ciência realmente seja? Ou se esse texto acaba trazendo uma imagem que não corresponde ao que a ciência realmente é? Ou o que mais se aproxima do que seria a ciência? Na verdade, essa questão sobre o que é ciência, eu nem me arrisquei a colocar, eu já estou falando em natureza da ciência, porque é uma questão que está em aberto e que vem sendo discutida há muito tempo e a gente não consegue chegar em uma resposta única e exclusiva. Ciência é dois pontos. Mas a gente já percebeu o que a ciência não é, uma série de características e de percepções que os alunos geralmente têm, a sociedade em geral tem sobre a ciência e que não corresponde à verdade e algumas características essenciais do que seria, então, a ciência. Mas não é uma resposta fechada e definitiva. Essa pergunta faz parte de um campo de estudos da filosofia e epistemologia da ciência e que ela está muito articulada com a própria história da ciência. Então, para tentar definir o que seria essa ciência, a gente remete ao passado, relembra episódios históricos para perceber se realmente a ciência, ela se desenvolve daquela forma, ela é produzida daquela forma ou não. Então, eu trouxe aqui um primeiro vídeo, aqui está sem internet, mas eu estou com um vídeo aqui que era aquele que a gente estava tentando ligar o som, que se refere a algumas questões sobre ciência, sobre a natureza da ciência, que são questões já padronizadas, tem vários artigos discutindo esses questionários, tem vários resultados sobre esses questionários, que internacionalmente a gente chama de Visions of Science e que, através dessas perguntas, é possível perceber como é que o aluno entende que seja a ciência, o que é que ele entende que seja a ciência. E aí, o vídeo que eu trouxe é de uma experiência que eu fiz na Universidade Federal de Juiz de Fora, em que eu entrevistei alguns alunos, até alunos da universidade, com base, fiz as perguntas padrão desse questionário e a gente percebeu mesmo nos alunos de ensino superior, respostas muito semelhantes às respostas que aparecem na literatura. E aí é até interessante a gente perceber, em diferentes países do mundo, em diferentes faixas etárias, a percepção que as pessoas têm da ciência, ela é muito próxima e muitas vezes é uma percepção bem diferente do que a gente realmente faz em ciência. Então, eu vou apresentar no vídeo as respostas que os alunos deram, algumas respostas, e vou comentar essas respostas com base nesse trabalho, que é um trabalho já considerado clássico também, para discutir natureza da ciência, em que o autor apresenta algumas visões distorcidas, então, qual a percepção deformada que alunos e professores têm sobre ciência. E aí foi com base nele que eu vou analisar para vocês. Então, a primeira pergunta seria essa. Como você imagina um cientista? A primeira de todas seria o que é ciência, mas eu nem me arrisquei a perguntar, a gente não tem uma resposta simples para isso, mas a gente começa já a depender o que seja ciência a partir das pessoas que fazem ciência. E aqui tem as respostas dos alunos, depois, só por curiosidade, eu sugiro que vocês digitem no Google, lá no Google Imagens, cientista, e vejam quais são as imagens que aparecem, que vai ser muito próximo do que esses alunos falaram. Quando falo em cientista, eu penso Einstein, assim, daquele jeito meio doido, assim. Um homem de jaleco branco, de óculos e um tubo de ensaio na mão. Gente, aquela imagem do cientista fisicamente é sempre de um sujeito que, pela dedicação à pesquisa, aos estudos, não é um sujeito gordo, assim, um sujeito magro, um sujeito introspectivo, que fica com aquelas roupas repetitivas, porque ele não tem tempo para pensar sobre como se vestir melhor, porque ele é um cientista, ele tem que pensar na ciência, em pensar em descobertas, etc. Então, o que imagina um cientista com aqueles óculos grossos de ler muitos papéis e uma aparência, assim, normalmente pouco atraente, né? A princípio, né, o cientista é um cara que se dedica muito, né, muitas horas da sua vida, né? Eu acho que o que está por trás disso é os grandes exemplos de ciência que foram dados no último século, sabe? Que a gente tem esses cientistas alemães, ingleses, alguns americanos, que eram pessoas, assim, com um jeito mais doido mesmo, de repente, né? O cara com o cabelo meio bagunçado, né? A gente tem alguns exemplos aí, tem cientistas que ficaram famosos com prêmios Nobel ou com pesquisas revolucionárias e eram geralmente esses estereótipos. Esse foi um vídeo que a gente preparou para a disciplina, era uma disciplina de um curso à distância e aí fica no Prezi, depois eu passo, se vocês tiverem curiosidade de assistir o vídeo todo. Mas foi interessante ver essas respostas e tentar discutir com eles. O que aparece aí, até o que está lá na imagem, é uma visão elitista e individualista de ciência, que é uma das principais visões distorcidas que estão associadas com a imagem do cientista. Então, primeiro, o cientista, ele está sempre trabalhando sozinho. A gente nunca pensa num grupo de cientistas, mas sim numa pessoa e numa pessoa genial, né? Porque, afinal de contas, ele está sozinho, ele consegue descobrir uma lei, uma teoria que ninguém tinha pensado antes, né? Pura objeto da criatividade e da genialidade dele. Essa é uma imagem, né? Que está muito associada com essa questão de inteligência superior, de algo muito distante, que ela não traz contribuição nenhuma para o ensino de ciências, né? Que aluno que se identifica com um gênio e que aluno, né? Vamos pensar de uma forma mais concreta. Que hoje tem a intenção de atingir um estereótipo desse. Louco, desgrenhado, totalmente averso à sociedade. É uma imagem muito pouco atrativa, né? E além de ser uma imagem extremamente elitista, porque geralmente esse homem é europeu, é branco, é homem, né? Então, como é que eu, mulher, vou querer ser cientista porque eu vou me inspirar em quem? Eu vou me espelhar em quem? Como é que eu, negro, vou perceber que a ciência é um caminho possível para mim, sendo que eu não conheço nenhum cientista negro? E aí tem até questões da própria ciência. Quando a gente vai estudar, a gente vai ver que realmente essas pessoas são exceções, né? Ou quase nem aparecem na história da química. Fruto de um contexto histórico que excluía essas pessoas da sociedade durante muito tempo. Mas é muito complicado a gente continuar perpetuando essa imagem individualista elitista de ciência. A gente teve o evento de ensino de química lá em Araraquara e os alunos escolheram uma imagem para caracterizar o evento e a imagem era, né? Os alunos da graduação que já tiveram disciplina de história e filosofia da ciência escolheram a imagem do louco com o cabelo desgrenhado, de óculos, com o jaleco, né? Como se a gente vivesse gozado. Ninguém aqui está de jaleco, né? Como se a gente vivesse de jaleco. E aí a gente começou a discutir e no fim das contas nós escolhemos uma professora loira, magrinha, bonitinha, né? Que também tem total condição de fazer. Você não precisa ter uma certa característica especial para poder fazer ciência, né? Não precisa ser homem, não precisa ser mulher, não precisa ter uma capacidade intelectual avançada. Você precisa realmente se dedicar como em qualquer campo, né? Mas é uma imagem muito complicada e muito recorrente. E em termos da produção da ciência, é muito estranho a gente pensar numa ciência produzida por uma pessoa só. Qual a contribuição que isso traz para o aluno também? De pensar em trabalhos isolados, em trabalhos que parecem que não se comunicam, né? Como é que... Acho que alguém aqui conseguiria pensar num exemplo de algo que tenha sido completamente feito por uma única pessoa sem aproveitar nada do que já se sabia até então, sem dialogar com nenhum outro pesquisador daquela área ou de uma outra área. Não tem um exemplo na história da ciência que tenha se desenvolvido assim. E não faz sentido a gente continuar perpetuando essa imagem. Aqui, no vídeo, eu coloquei também alguns exemplos das respostas corretas, né? O mesmo aluno, ele tinha uma percepção um pouco distorcida e uma percepção mais próxima da realidade. A ideia não era expor os alunos de forma nenhuma, mas de trazer realmente a resposta que eles tinham dado. E essa é uma segunda pergunta sobre o que caracteriza a investigação científica, né? Se a gente pensar ciências e filosofia, por exemplo, o que elas teriam de diferente enquanto ciência? se uma palavra é usada na ciência, para ela ter valor e credibilidade, ela precisa ser demonstrada através da observação que aquilo se refere a algo real que pode ser experimentado. A principal característica da ciência é justamente o seu método, né? A experimentação é a única forma de confirmar as hipóteses, né? Para você formular um modelo, porque não adianta nada você ter um modelo e ele não bater com a realidade. Então, o que a gente tenta é sempre testar esse modelo com a experimentação, né? Para corroborar, ver se está corroborando a sua teoria com a sua hipótese e com o seu prático, né? Então, não existe ciência sem experimentação, pelo menos não ciências naturais. Não existe ciência naturais sem experimentação. A filosofia, acho que ela pode imaginar, tem um pouco mais da imaginação, né? Aquilo que as pessoas idealizam. E no modo científico é o que a gente consegue comprovar, o que eles conseguem realmente comprovar que aconteceu. Ah, mas bem, entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido mesmo, que o lado filosófico é um pouco mais idealizado e o científico é bem realista. bem pé no chão aquilo que a gente consegue constatar. Bom, aí, em uma única pergunta, a gente consegue perceber três daquelas visões distorcidas que o autor tinha apontado. E eu estou selecionando algumas respostas, mas poderia ter várias outras. Na verdade, não teria uma resposta certa ou uma resposta errada, mas através das respostas a gente consegue perceber, por exemplo, uma visão empirista, uma visão empírico-indutivista e a teórica. Então, existe uma ênfase muito grande na observação. E essa observação é uma observação considerada neutra. Eu costumo fazer uma brincadeira com os alunos que é como se o cientista pegasse um livrinho e fosse para a praça e começasse a anotar. Ah, esse corvo passou, é preto. Corvo preto. Aí, ele continua, um outro dia ele vai lá, continua observando, outro corvo também é preto. Então, ele faz uma observação totalmente neutra, né, que qualquer pessoa poderia observar da mesma forma, sem nenhum, nenhum tipo de preconceito, ele não vai esperando nenhum resultado, ele vai, observa. A partir da observação, ele formula uma hipótese. Hum, acredito que todos os corvos são pretos, então. Porque eu já vi vários e todos eram dessa cor. E aí, ele vai viajar, por exemplo, em uma outra cidade e ele realmente encontra um outro que também é preto. Então, olha só, agora eu já posso, por lógica indutiva, então, todos os que eu vi são assim, este corvo é preto, aquele corvo é preto, conclusão, todos os corvos são pretos, por indução. É assim que a gente faz ciência? A gente faz uma observação no laboratório totalmente isenta? Ou a observação que a gente faz, ela já é filtrada por uma interpretação, por um instrumento, por um aparato, que esse aparato carrega já uma teoria, né? Então, o que orienta a observação é a teoria. Não existe uma observação pura. A gente nunca consegue fazer uma observação neutra, nem no nosso senso comum. Quando a gente está prestando atenção em alguma coisa, sempre tem algo que te chama mais atenção e que é diferente do que vai chamar a atenção do outro, porque isso reflete a nossa própria história. Então, não existe essa ideia de que a observação vai ser totalmente neutra. A observação é condicionada pela teoria. Eu não vou simplesmente sair na natureza e observar as coisas. Eu tenho já um corpo de conhecimentos que orienta o que eu vou observar. E, conforme eu vou observando, eu posso, sim, chegar a leis e, eventualmente, chegar a teorias mais amplas do que as leis e não necessariamente essas teorias têm uma comprovação experimental, mas essa lógica empírico-indutivista e a teórica é uma lógica que não condiz com o que a gente realmente faz em ciência. Um outro problema que aparece aqui é a questão do método. Então, parece que a ciência é sempre feita nessa sequência. Eu observo, formulo uma hipótese, testo a hipótese e confirmo ou refuto. É assim, gente? Pensa nos relatórios de laboratório, pensa nos trabalhos que a gente escreve. Você tem vários métodos possíveis, né? Às vezes, você já tem o resultado experimental e você vai voltar na teoria para tentar interpretar aquele dado. Às vezes, você formula a hipótese a partir da teoria. Então, você tem vários caminhos possíveis. Agora, o fato de dizer que tem vários caminhos possíveis não quer dizer que ela não tenha método. A ciência tem método. Mas a ciência tem métodos. Diferentes métodos possíveis que só vão ser aceitos se forem validados pela sociedade científica. Mas ela não tem um único método. Não sei se vocês já repararam, às vezes, no livro didático, na primeira página do livro didático, antigamente tinha observação, hipótese, teste da hipótese, comprovação. Ele dava uma sequência de etapas, que é o método científico, aquele clássico lá, que foi formulado por Bacon há muito tempo atrás, e que continua se perpetuando como sendo o método científico. E a gente sabe que, na verdade, não é assim. Vamos pensar, por exemplo, na teoria do Big Bang. Cadê a comprovação experimental? A comprovação experimental no sentido de observação a olho nu, que é o que os alunos estão falando. Não que a gente não tenha nenhum tipo de resultado experimental que confirme a hipótese. Mesmo o átomo, a gente nunca viu. Estava lá no laboratório, a gente tem já uma série de resultados experimentais que confirmam que todos, sendo um conjunto coerente de resultados, que não adianta um único resultado, mas você tem um conjunto coerente de conhecimentos que confirmam aquela hipótese através de um resultado que é experimental, mas que não é observado diretamente a olho nu como uma observação neutra, como essa imagem traz. E aí, junto com essa ideia, vem essa visão exclusivamente analítica, que é essa ideia, essa percepção de que eu tenho um único experimento e esse experimento vai me dar já um resultado válido ou não válido para a ciência. Esse resultado, ele só faz sentido se ele for coerente com o que a gente já conhece, não é? A gente até está o tempo todo refazendo o experimento justamente por isso. Então, esse resultado e até mesmo, às vezes, o resultado da química, ele não vale se ele, não tem tanta importância se for única exclusivamente para a química que aquilo é verdade. A gente tem que ter um conceito de átomo, por exemplo, que é o mesmo para a física e que é o mesmo para a química. A ciência, ela é interdisciplinar e ela é produzida muito mais pelo conjunto de conhecimentos coerentes do que por dados isolados que cada pesquisador descobriu. Que é essa imagem que o aluno às vezes tem da descoberta acontecendo sozinho ou dessa percepção da ciência como sendo algo exclusivamente analítico. Analítico no sentido de partes, de eu ter uma... a ciência dividida em várias partes. essa questão era sobre o desenvolvimento da ciência. Será que a ciência volta atrás ou ela só produz verdades e uma verdade vai acumulando com a outra? Naturalmente que as teorias que elas são levantadas, elas são feitas levando em consideração algumas hipóteses ou algumas condições que no final determinam o seu domínio de validade. Com o passar do tempo e os estudos mais aprofundados, você... a ciência verifica outras condições em que aquelas leis iniciais elas já não são tão válidas. Mas mesmo assim nas suas condições originais elas permanecem com a sua validade. Então você tem essa flexibilidade e é uma das grandes características da ciência essa capacidade de autocorreção. Então a teoria está disposta a ser moldada assim, mas nunca revertida. Isso a gente observa, a teoria nunca é revertida. Você não simplesmente fala, pegar uma teoria atual assim, ah, vamos jogar isso aqui fora e isso aqui não funciona. Sendo que ela já estava explicando outros dados. Ela é sempre melhorada, né? A gente sempre vê um caminho de progressão na teoria e não um caminho de reversão completa. Não tem nada que vai fazer a teoria da gravidade parar de funcionar, por exemplo. As coisas vão continuar caindo da mesma forma como elas caíram.